Foi uma luta aprovar o auxílio emergencial de 600 reais no Congresso Nacional quando o governo queria pagar apenas 200 reais. Com o tempo, ficou comprovado que foi essa ajuda emergencial que o Congresso aprovou que melhorou a economia e a vida dos brasileiros durante esse momento difícil de pandemia. Agora o governo vem com uma conversa de que vai reduzir pela metade, deixando apenas 300 reais no momento de drástica queda do PIB e recessão. Dessa forma, o país não cresce e a população vai enfrentar mais dificuldades.